E aí galera, beleza? Aqui fala o Quito. Hoje galera, eu vou falar o peito do Pirito Estraliano. Se inscreve no canal, então vamos nessa. Pirito Estraliano E as fêmeas mais pesadas, entre 24 a 40 gramas. Então é isso galera, deixa bastante like pro YouTube recomendar pra vocês, beleza? Falou! E aí galera, vídeo novo, segundo e quarto, as dedos da mel. Vídeo novo, segundo e quarto, as dedos da mel. Achei que lhe gostei, se inscreve no canal, então fui! E aí E aí E aí